Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Para que as nossas famílias sejam preservadas e se mantenham felizes, precisamos de uma palavra chamada compromisso, comprometimento. Qualquer tipo de relacionamento precisa de comprometimento para que ele possa dar certo. Precisamos estar comprometidos como pais, como filhos, como marido, como mulher. Precisamos estar comprometidos como irmãos. Ou seja, precisa haver um comprometimento de todas as pessoas da família para que as relações familiares sejam fortalecidas e assim preservemos o nosso lar. Jesus deseja isso para nós, para todos os seus filhos, de qualquer nível de relacionamento. Em João 17, versos 22 e 23, Cristo orou para que os seus discípulos fossem um, assim como ele e o Pai eram um. São um em unidade. Isso significa, amigo ouvinte, que para nós sermos um, como Deus é um em unidade, precisamos realmente estar comprometidos, precisamos decidir permanecermos unidos com a nossa família. Cabe a nós, amigo ouvinte, decidirmos. Precisamos, através do amor, aumentarmos o nosso nível de comprometimento para com as pessoas que nós amamos. E quanto mais desenvolvemos o amor, maior é o nosso nível de comprometimento. Esse nível de comprometimento é fundamental, especialmente nos momentos de crise. Haverão momentos em que o marido e a mulher sentirão vontade de se separarem. Haverão momentos em que os filhos sentirão vontade de saírem de casa. Quando há um nível de amor elevado e, consequentemente, um comprometimento, os cônjuges que estão com vontade de se separarem vão perseverar em permanecerem juntos e resolverem os seus problemas e diferenças. Os filhos vão continuar ao lado dos pais. Ou seja, é o nível de amor que define o nível de comprometimento. Por isso, amigo ouvinte, tenha como uma de suas metas em sua relação familiar e em qualquer outro tipo de relacionamento interpessoal, tenha como meta aumentar o seu nível de amor para que o nível de comprometimento também aumente. E, de acordo com Romanos, capítulo 5, verso 5, o Espírito Santo pode derramar o amor em nossos corações. Quando sentimos que o amor está faltando, podemos recorrer ao Espírito Santo e pedir a Ele assim, Senhor Deus, querido Espírito, derrama o seu amor no meu coração. E, milagrosamente, o Espírito Santo atuará. Nós passaremos a amar mais ainda. E isso fará com que o nosso nível de comprometimento aumente para que decidamos continuar investindo em nossos relacionamentos, na manutenção de nosso matrimônio e de nossa família. Isso não significa, amigo ouvinte, que não existam erros, que não existam pecados entre nós. Somos falhos, somos pecadores. Mas, quando temos mais amor e comprometimento, nós temos mais ferramentas para lutarmos contra os nossos erros, contra os erros dos nossos familiares e continuarmos juntos, como é plano do nosso Criador. E, milagrosamente, o Espírito Santo atuar.